Fala escrevente, olha só novas nomeações, novas nomeações aqui no TJSP, pra você que não acreditou O TJ acabou de chamar mais de 100 escrevente novos, 131 escreventes Nomeando nos termos do artigo 20, inciso 2, da lei complementar 180 de 78 Aqui é destinado aos classificados abaixo relacionados à lista geral, destinado à comarca da capital Vamos lá, olha só, o camarada ficou aí em 911 lugar que não sei mais como é que fala Gabriel dos Santos Amaral, Denis da Costa Pereira, Calvin Tacaio e da Nakamãe Nakamãe? Bianca Campanha Lopes, Karine Marinho, Jonathan Duarte, Caroline Oliveira Dias Henrique Silveira Martins, David Nunes Costa, eita, olha tu que não estudou Nomeando ainda, Julia Bettini, Beatriz Rezende, João Paulo Soteiro, Antônio Augusto, João Gabriel Nunes Alessandra Anselmo, Thiago de Jesus Pereira, Laécio Alan Koch O que mais aqui, Cristiane Pinto Rodrigues, vamos subindo, subindo, descendo Dereck Ravanelli Volkov Duílio Tapuíra Bruno Ferruti Vitor Deda Adriano Testai Cada nome esquisito Ana Paula Souza Gabriela de Souza Débora Sabrina Barbosa Wilson Ribeiro dos Santos Gabriela Urique Fonseca Quem mais? Quem mais? Victor Hugo Pereira da Silva Saldanha de Medeiros Saldanha de Medeiros Olha o nome de juiz Lucas Vicente Gabriel Zotino Marque Ocaua Lucas Pauline João Mateus Rezende Cesário Thiago Santos Rocha Quem mais aqui, ó Gabriele do Socorro Alessandra Modolo Gabriel Paulino de Sá Daniel Macedo Cruz Mateus Não sei falar esse nome Álvaro Felipe Rodolfo Silva Quem mais aqui, olha só Mariana Pinheiro Gabriela de Souza Juliana de Almeida Adelmo Leal Benevides Talita Larissa Isabela Gisele Grando Gabriele Silva Nadia Camila Aguiar David Kering de Souza Letícia Marangoni Magda de Souza Benevides Sejam bem-vindos Eu falei Estou aqui O tribunal Vai chamar Todo mundo Aqui, ó Beatriz Camila Nunes Vanessa Alves Bruna Almeida Ana Pereira Ed Ah, meu Deus Ed Guirley Bruno Augusto Romualdo Julio Aventura Lorenzo Nicole Teruel Bruna Dionísio Olha só João Gabriel Teodoro Guimarães Mateus Paulo da Silva Nayara Nayara Daniele Bárbara Bárbara Costa Rafaela Calvolcante Caroline de Castro Natália Martins Fernanda Smith Bonito esse nome, né? Letícia Letícia da Fonseca Brenda Anderson Rezende Aline Nunes Costa Felipe de Faria Não acaba mais Mariana Monte De Roberto Daniela Canachiro Eduardo de Ávila Narciso Gomes Tem mais Laira Renata Fernando Gabriel da Silva Lucas Charmonte Eric Camargo Ligia Cobayashi Clayson Castro de Almeida Filho Rafael Veronese Perdiz Olha só Até a 1011 colocado 1011 colocado O camarada ficou em 1011, cara 1010 109 E você ficou aí Reclamando Ai Eu vou chamar Eu Eu te mando Eu te mando Eu te mando Tudo desculpa Para não estudar Tudo desculpa Para não estudar Tem mais aqui, ó Agora Lista de pessoas Com deficiência Destinada Comarca da Capital Iranildo de Souza Lins De Jair Ricardo Pantaleão da Silva E Priscila Paixão Azevedo Também aqui Na lista Das pessoas Com deficiência Rafael Almeida Calegari Alicia Calheiros Espíndola Dombau Nomeando agora aqui Cargo efetivo Para os candidatos Lista de candidatos Negros Destinada Comarca da Capital Olha só Rafael Gomes da Silva Camila Cristielli Maria de Aguiar Fernando dos Santos Luiz Gustavo Daniele Moraes Taís Helena Maria Paula Cristiane Duranes 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 Jennifer Susan Bruno Freitas Ranatalita dos Reis Silva Malcom Felipe Bispo Fonseca Gabriel Souza Chaves Alan Matheus Sampaio de Souza Rafael Silva De Oliveira Igor Teixeira Dos Santos Quem mais Cíntia Caroline Ramos Rafael de Souza Oxeda Luiz Wagner Quem mais Tem mais Andressa Costa Letícia Lima Quem mais aqui Júlia Ângela Timóteo dos Santos Depois tem Luan Marcel de Jesus Luana Caroline Domingos De Souza Tem mais aqui Agora Para a comarca De Jarinum Foi o Caio Aqui 20º lugar Lugar da lista Geral Caio Ferreira Menezes Da comarca De Jarinum Depois teve Aqui nomeado Aqui Para a comarca De Bauru O Matheus Saron Queiroz Tomás Foi 4º lugar Da lista Geral Tem mais Tem mais Tem outro aqui William Victor Santana Foi para O 2º lugar Da lista De candidatos Negros Para a comarca De Bauru E é isso Aí Bem feito Para tu Que não estudou É isso aí Um grande abraço Sucesso Não desiste Do seu sonho Não desista Estuda Cara Sai Daquele Peste Daquele Instagram Que só Tem bobeira Um grande abraço E sucesso Eu estou meio doido Tchau Tchau Tchau